E aí galerinha das redes sociais estamos aqui com vocês mais uma vez e hoje é para trazer mais uma atualização The Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Alpha Buir 2 já saiu exatamente isso que você ouviu já saiu a Buir 2 Saiu ontem à noite beleza e eu estou trazendo aqui de manhã agora para vocês esta atualização ok Não vai esquecendo deixando seu like logo no começo do vídeo beleza para estar ajudando aí o canal Se possível compartilhe com seus amigos e se você foi marcado no compartilhamento por gentileza Inscreva-se no canal para estar ajudando a crescer mais e mais e já trazendo aí vídeos com mais qualidades para vocês beleza E o que foi com Dona Sabuuri 2 Cassiano? Bem foram feitos vários ajustes aí beleza em questão a textura em questão a corrigir o funcionamento de botões Carregamento do mundo está mais rápido e alguns bugs que foram corrigidos como falhas beleza Que aconteceram em algumas situações no jogo o jogo está fechando sozinho também de vez em quando dá um erro Minecraft parou não sei o porquê mesmo sem estar aberto de jogo fica dando esse erro Corrigir alguns erros gráficos beleza ao montar no cavalo e também restringir o multiplayer em rede 3G Por que? Porque se você ultrapassar o limite de navegação 3G como ela é limitada beleza Você pode estar sendo cobrado algumas tarifas a mais na sua navegação de dados beleza Então o uso é exclusivamente agora de wireless beleza Vamos montar aqui no nosso cavalo para ver o que foi que mudou de tão diferente Vamos diminuir aqui o zoom para ver como estamos em cima do cavalo Lembrando que a gente ainda vai vendo vídeos aí para vocês para trazer o que mudou tanto no jogo beleza E como jogar online e convidar seus amigos para jogar com vocês beleza Veja eles não já mais estão em cima da cabeça do cavalo Está meio que sentado quase na cela mesmo beleza Deixa eu mudar aqui o ângulo De novo meu Vocês podem ver aqui ele não está tão em cima do cavalo Agora está mais quase que na cela mesmo quase certinho beleza Bem e é isso aí galera só mais atualização beleza Só para estar deixando vocês informados e bem atualizados aí sobre o Minecraft Pocket Edition beleza Que já já esperemos aí a versão alfa final beleza Para que possamos jogar sem nenhum bug ok Então não vai esquecer né de deixar o seu like novamente no vídeo para estar ajudando o canal Se possível aí compartilhe com seus amigos beleza E também se você foi marcado no vídeo Inscreva-se no canal para estar ajudando o canal a crescer mais e mais ok Lembrando todos os links na descrição do vídeo para download beleza Tanto a comum quanto sem erro de análise beleza E todos os links são da Mobile Minecraft Onde tem tudo para Minecraft PE e Minecraft de computador beleza E é isso aí galerinha Infofutebol Clube O time da informática É nóis E é isso aí